... no ânimo, né? ... pela disposição do Vicente. Então, um pezinho aí na área física teórica, né? O trabalho que eu vou apresentar aqui é um trabalho da UESP Itapetinga. ... com o sistema de... ... primeiro workshop de física teórica do sudoeste da Bahia. ... esses temas, a gente tem que definir primeiro o que é o rindo, né? Na verdade, a mecânica a gente tem como objetivo de descrever o movimento das partículas. Aí a gente tem a mecânica metroniana, né? É uma mecânica vetorial e em contrapartida a gente tem a mecânica analítica, né? Que é baseada no escalado, que é uma variedade. E dentro desse sistema, né? Pra gente descrever o movimento das partículas, a gente transita das coordenadas generalizadas, né? Que é ponto pra descrever de cálcio das partículas e das partículas e das partículas e das partículas e das partículas a gente vai para as coordenadas de momento de posição. Então, pra alguns sistemas regulares, né? Você consegue fazer isso, mas alguns sistemas não. Porque para alguns casos, a gente tem esse sistema de vínculo, né? E aí a mecânica tradicional você não consegue descrever o comportamento desses sistemas. E aí você tem que usar outras ferramentas matemáticas para isso. E a ferramenta que nós usamos são metododidílic, né? Então, o que ele faz? Você faz transformações matemáticas, suas variáveis dinâmicas e com isso você consegue descrever o futuro. Só de curiosidade, esse trabalho nosso surgiu desse trabalho original que a gente fez com a nossa Luzi e com um aluno de ensino científico, o Rafael, um aluno nosso da engenharia. E a ideia do nosso trabalho foi ampliado, né? Esse estudo em casa a gente foi para dar um movimento relativístico. Então, a gente parte, né? Da visitação de descrever o movimento sobre uma cônica. Aqui, né? Os parâmetros seguem uma forma menor do que exército que você tem um elívio, seguem uma zé na parábola e uma forma que exército no inférito. E aqui a gente tem a lagrangiana para descrever esse movimento, né? Aqui a gente tem um tipo cinético, um potencial que a gente deixou livre, né? Para deixar bastante amplo o trabalho. E aqui é o que traz a informação sobre o estado limitado na uma cônica. O primeiro passo, né? Para você encontrar os momentos. E aqui a gente já observa que Pz é igual a zero. E com isso a gente define o nosso primeiro vínculo que é assim. Que sim aqui, tá? Conhecendo, né? Os momentos a gente pode, então, escrever a rampanturinha do sistema de H0, né? Que é a reformação do termo cinético do problema. A partir disso, a gente, então, aplica o método de Dyrick, né? Porque o primeiro passo é escrever essa rampanturiana modificada. Aqui a gente tem, ó, a rampanturiana original, né? Que é o essa aqui. mais o nosso vínculo e aqui a gente tem o multiplicador de flagrante que a gente alveja com esse. Então, a gente aplica a conhecendo, né? Definindo o doutoriano primário esse doutoriano modificado a gente aplica a condição de consistência que não dá mais tempo para fazer o parede de dificuldade. Aqui o vínculo com esse doutoriano modificado. E aí vai surgindo, né? Quando isso aqui é zero a gente tem vínculos primários no caso do nosso soma forta a gente tem vínculos secundários. E a gente define, então, o nosso próximo vínculo nosso Q1 que repete esse processo de fazer a parede de boa ação né? Porque eu tenho o Q1 com esse doutoriano modificado. E a gente continua nesse ciclo até surgir o modificador de flagrante que a gente consegue definir. Então, aqui, ó a gente tem só para organizar mesmo a equação de definir, né? Esses M aqui M, M, tá? Que estão aqui e V de X V de Y isso representa a derivada do potencial com relação a X e V isso em relação a a X. Certo. Então, aqui, ó a gente então tem caracterizado todos os nossos vínculos da nossa progredita surgindo quatro vínculos. Então, feito isso o próximo passo, né? É bem como receita de bolo. O próximo passo é, então, calcular os palitos de coação entre os vínculos. Então, a gente faz FI 0 FI 1 FI 0 FI 2 FI 0 FI 3 e isso se for muito, tá? E aqui é a senhora colocou isso aqui que são diferentes de 0, né? E a gente tem todas as combinações para a situação do nosso sistema. A gente tem 0, 3 0, 2 0, 3 E aí a gente pode construir, então, uma matriz de vínculos que é importante, né? Para a gente fazer o próprio vídeo. A gente já observa aqui, ó, que é uma matriz decimétrica, né? Que o determinante é em parte. Para complementar, né? Toda a configuração do nosso estudo, nós encontramos, então, a solução clássica para o problema. Então, a gente parte das equações de verdade, que são essas duas aqui, tá? Lembrando que isso aqui, né? Para elevar a equação da 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 nossa crônica e aqui é o fator de lógico, tá? Não, né? Assim. Então, para a gente escrever a equação diferencial que representa o sistema de XO a Z igual ao sistema e a gente encontra essa equação diferencial que não é ideal. Onde P, Q, R e S, né? Que são descritos explicitamente aqui e aqui só para a seriária e também fizemos com a nossa grandeza auxiliar que é Z, né? Z com X, Z com Y, Z com X e Z com Y. As plantinhas bem limaduras. E para fechar e deixar o trabalho bem completo, né? O último passo foi, então, encontrar os operadores na sua forma diferencial. E a gente conseguiu descrever isso, né? A gente tem PX, PY e os operadores X e Y. Então, assim, como conclusão, a gente tem o quê? que a gente está falando dentro desse sistema, né? O sistema escrito de dentro de cima da classe. Vale, né? Relatar aqui que o fato de ter deixado o potencial livre é bem positivo, porque você pode, a partir disso, né? descrever a influência do potencial no movimento da partícula e também, de forma muito positiva, a gente conseguiu encontrar os operadores que estão diferenciados. Nosso trabalho foi a Z, recente, né? Pela IPL. Muito feliz. Deu certo e conseguimos ter que fazer. É porque você pegou uma cúnica ali, né? Vocês pegaram cúnicas ali, né? Aí tem todas elas, tem parábolas, vocês não tentaram ver a trajetória da partícula, não? Como é que ficava ali na... A gente tem até que não pegava, né? A gente tentava fazer aplicações, né? Para cada um. Mas aí, como a gente queria fechar esse trabalho, porque a gente já está com ideias curas, aí a gente interrompeu. Mas no trabalho de SUS, né? Eles fizeram a aplicação para... E o interessante também do momento ali que você calculou ali, todos eles ficam dependentes do espaço, né? É. A métrica do vínculo acabou fazendo com que o momento acoplasse ali o momento com o espaço. O operador PX e o operador PX. Já é o finalzinho esse aí, ó. E o vínculo que você fez ali, o ZG lá no começo, acabou acoplando ali o momento, fazendo com que o momento também dependa do espaço ali no terreno. Essa parte que foi, é, isso a gente fechar, né? Porque a ideia, né? A gente conseguir reproduzir exatamente aquela áudio de Dirac, né? Com operadores diferenciais. Aí uma coisa que atrapalhou a gente, né? Que eu já vi você mexendo com o trabalho, é a questão de ordenação. É. Porque na parte, na parte de, de Dirac clássica, né? A gente foi tentativa de erro, a gente colocou nesse caso aí os momentos que o cara não trouxe a direita. Não é? É. Acaba com uma escolha, né? É, foi tentativa de erro. A gente não achou uma boa prescrição assim, né? Não sei. Eu tenho uns trabalhos que a gente usou para inscrição de vai. que deu o melhor resultado. Que é democrático, né? Na verdade, a gente não pegou uma prescrição específica porque a gente fez foi realmente tentativa de erro. Pode chegar na áudio de Dirac, né? Em relação à posição. Mas você está dando uma ideia boa. O vai é democrático. Ele leva em conta, ele faz a combinação de tudo que é possível. Está um trabalho danado. Mas você vai perguntar tudo. pode achar a gente. Pode achar a gente. Deu um trabalho. Pode achar a gente. Arranjado de seio. É. Na realidade, a gente tinha feito um outro antes. Foi isso que ele encontrou, né? Porque é um relativismo, né? E aí ela fez a generalização agora para a colega relativista. Então, de repente, essas prescrições do grupo vai tentar a gente olhar as projetórias específicas e nesse caso é relativismo. É. Deu um modo geral, você está querendo fazer a primeira quantização. É isso que você não entende? É. Na realidade, a motivação é a seguinte. A motivação, a gente vê um trabalho aqui, com idade, de explicar, teoria de campo mesmo, explicar o que é se ele tem que ser feito, 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 aí a gente pegou essa leva e o sistema mecânico que tinha era muito simples, era só uma partícula no cinto e a gente foi e pegou mais ou menos um final. Tem outras coisas que a gente fez, inclusive, tem um trabalho da Camila também que ela gerou simetria de gays no sistema mecânico, parecido com esse, então a motivação, inclusive, foi essa, né? E essa parte relativista a gente nunca tinha visto ninguém fazer, porque quando você pega na trilha de campo, a parte relativista ela vem dos próprios campos, você mantém o espaço-tempo normal, a gente teve essa ideia de trocar aquela uma grandeana para fazer a parte relativista mesmo nisso, ninguém sabia se ela ia ser mas aí deu certo. A quantização no nível de... A quantização do nível de quantia relativista, é claro, né? Seria como se você fez assim. A gente fez a quantização pegada lagrangiana como se fosse uma teoria clássica, né? E a quantização. Valeu. Mais perguntas, gente? Primeiro workshop de física teórica, segundo dia, vai até amanhã. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado e vai continuar. Amanhã é feriado, professor. é feriado nacional e a gente vai estar aqui trabalhando. É isso, Jorge. Quebrou a simetria. Quebrou. Valeu, Camilo. Parabéns. É física teórica, experimental. Ah, pois é. Mas o... O jornal... Você vai quebrar a simetria amanhã? Feriado nacional. primeiro workshop de física teórica do sul-oeste da Bahia, aqui no intervalo, aí já já vai ter o lanche. Mas não tem problema do professor. Tá, tá. É o professor... Ah, não, não, não. É o professor, né? É o professor. É a tu? É o professor e o Nelson. Ah, e o Nelson. Oi, Alex. Mais ou menos é feriado nacional? Pois é. Feriado nacional. É. Mas vai ter outro workshop. Ei, Luiz. Vai quebrar a simetria amanhã? Vai ter música amanhã? Amanhã é feriado nacional. Vai ter música amanhã? Não, mas feriado... Eu queria falar com você. Corpus Cristo. Olha mesmo. Feriado nacional, Pedro Javier. E a gente vai estar trabalhando amanhã? Estamos aqui, estamos aqui. É, é o último dia. Eu te falei uma coisa que eu queria ver com você para trocar o... Sim. Que você colocou lá no vídeo outra universidade. Tá lá, tá lá. Ah, sim. É, vamos lá. Parabéns. Agora é hora do lanche. Até valo. Valeu. Segura assim. Opa. Logo em Ciências e Educação e tal, professor Rafael, aqui na UESB. Campos Tapetiga. Bahia. Bahia. Desci a Serra do Marçal até chegar aqui.